Senhoras e senhores, um homem foi preso com maconha lá em Andradina. Adivinha onde ele embarcou? Aqui, em Três Lagoas. Adivinha? Ah, eu já falei que ele estava já, diretor? Já? Ele estava com a erva de tereré? Não! Erva medicinal? Também não! Era o que, diretor? Folha de bananeira, fumar na rua, só de bater. Sala, Prádio, foi preso. Albert Silva, conta pra gente. E olha só, Israel, começando as ocorrências das últimas 24 horas, um passageiro, viu, que saiu daqui do nosso município aqui de Três Lagoas, ele foi preso em Andradina. Sabe por quê? Ele saiu daqui de Três Lagoas com mais de 15 quilos de maconha. A Polícia Militar do Estado de São Paulo acabou prendendo esse homem. Foi durante patrulhamento ostensivo na área central. Ali de Andradina, né? E os policiais acabaram parando aí esse ônibus desconfiado. O veículo que saiu daqui de Três Lagoas estava estacionado no terminal rodoviário ali na região central do município de Andradina. O passageiro despertou aquela suspeita dos policiais sendo abordado e em revista aos seus pretensos. Ali na bolsa, né? O pessoal me encontrou. O pessoal da polícia acabou encontrando aí os policiais mais de 17 tabletes de maconha. Além também, né, que tinha mais drogas aí na sua bagagem. Ou seja, pesando tudo, deu 15 quilos e 39 gramas. O passageiro, ele tem 22 anos, ele que é pedreiro, ele que é morador, disse, relatou para os policiais que é morador de Minas Gerais, afirmou ter comprado esse entorpecente por 10 mil, sendo preso em flagrante e foi encaminhado para a delegacia de tráfico de drogas, ficando à disposição da justiça. Mas ele pegou esse ônibus aqui, ó, entre as aguas e foi preso em Andradina, Israel.